Aham 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 Amém. 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 No ego. Amém. Cá, três... Um... Cá, três... Cá, três... Não, ele entrou fora Ah, ele entrou fora Ah, ele entrou fora Ah, não, não Seu peito não funcionou Seu peito não funcionou O que morreu? Seu som Seu peito não funcionou Pra entrar E ele continua toando isso? Não, ele entrou fora Ah, entendeu? Ah, entendeu? Deu certo. Acabou ainda não. Quero matar. O Corrado com o dois, obrigado. O Corrado com o dois e o Ramiro com o um. Lá está o dois. Lá está o dois. Lá está o dois. Aí ele já foi. Já tem um minuto. Ele entra do um para o sete. Na verdade, vai roubar um cinco. E ele sai do cinco para o outro. Então, você dá saída. Agora, você, quando fizer a mão, fecha tudo que tiver. Deu uma coisa. Daqui a um minuto. Fecha tudo. Daqui a um minuto. Fecha o outro. Fecha a saída. E escapa. Que aí consegue o free-out. Bota o free-out de meio e cinco. Bota o free-out de 15. Fiz o free-out manual. Fiz o free-out manual. É melhor fazer esse mecânico. Porque aí bota mais quente. Não, ele tem um mecânico. O dele deu um palco. Mas eu tirei tipo, cortou seco. É porque depende do que ele está cortando. Ele corta seco. Por exemplo, o que não dá clipe, ele corta seco. O que dá clipe, ele corta seco. O que dá clipe, ele corta seco. Acho que é você. Ah, não. Ah, é você, né? Ah, é mesmo? Ah, é o seu último apartado. Você é o primeiro a entrar e o último apartado. Então, vai. Aumenta o bem tudo feito. É. Aumenta o bem tudo feito. 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 É, justamente. Porque ele corta um arquivo, então tem risco da clipe. Deixar o bem tudo feito. Beleza. Agora eu vou arrumar de novo aqui a minha... Então, é melhor fazer na mão. Então, não é bem, faz um fade-out. Ah, no braço. E aí, você acabou. Beleza? Vamos fazer mais uma vez? Rápido? Não, acho que tá bom. E no dia... A minha explicação é que no dia... A interação do público também nos gera algumas... Então, é assim, é importante... Mais durada, talvez não. É, você só tem que receber uma corte... Eu vou reduzir pra cinco... De sete... Pra cinco... Pra botar um nome pra vocês. Corrado, né? Na mesa, pra sair, pra sair, pra sair... Porque aí, mesmo que eu dê um sinal que fique aqui... Eu falo assim... Não, peraí. Tá mandando o cara pra lá... Ele tem uma minutagem aqui em cima. Tá vendo? Se você cria aqui... Ele tem uma... Aí, eu vou seguir a minutagem no meu notebook... Aqui é no stop... Então vocês, na verdade... Não vão precisar de mim... Se a gente seguir a minutagem... Não é tão divertido, né? Mas, de repente... É, o jeito de ficar... Não controlar o seu... Então, sem regente... Se a gente der... Confirar as câmeras... Falou assim... E eu dou só a gente... Começou... Aí, todo mundo clica... Sintoniza as minhas... A gente secreta... Sintoniza as minhas... A gente se separa... A gente se separa... Aí, você acaba... Um minuto, vai dar um pouquinho... Não é... 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 É bacana... Pode... Pode... É porque, na verdade... O povo... O povo... O povo... Quando eles fizeram... Onde estava para... Composições... Eles colocam... Eles... Criavam categorias... Com regente... Sem regente... Com regente em rede... Com regente fora de rede... E eu não queria uma interação... Física... Que não fosse mecânica... Eu compus a obra... Com regente físico... E também pode ter... Pode ter um regente... Não tocar... A gente só... Porque aí... O movimento dele... Liga e desliga... Então tocava... O som... E eu queria que tivesse mais silêncio... Que som... Do que teve essa versão nossa... Mas você já fez... Estava tudo junto... Já era uma certa confusão... É... No dia... Será que a gente vai... É... Não sei... Talvez... Talvez... Cada um possa botar um divisor... De... Vou trazer um... 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 Que eu acho que é bom... Para dar um ponto de... Qualidade... E estabilidade... Claro... Ou então... Trazer um divisor... Dirigido... Para você... Para você... Para você... Para você... Não tem uma na minha casa... Não... Você não precisa... Uma parte... Só um pluguinho... Tipo... Esse aqui... Não tem uma na minha casa... Eu te empresto... Cadê? Cadê? Não... No dia... Você vai fazer... Um... Um... Vou... Vou... Você vai fazer... Um... 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 Será que você não vai... Eu faço... Eu faço... Pode ser... Não... 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 Pode desligar... A menos que você queira...